A gente selecionou aqui alguns craques da pequena área, falamos tanto do Cristiano Ronaldo, então a gente selecionou alguns craques da pequena área, aqueles caras, aqueles centroavantes que dão mais retorno para as suas equipes, que garantem as vitórias mais importantes, que estão em campo sempre nessas rodadas decisivas e importantes, caras que estiveram em campo ontem. A gente vai fazer o nosso sai do muro, pode rodar a vinheta. Rodou a vinheta e é o seguinte, a gente sempre faz aqui o nosso sai do muro e vocês precisam colocar os jogadores que a gente determina aqui nos seus lugares. Estou desesperado aqui já. Ô, Tainá, eu vou precisar sair um pouquinho, vou tomar uma água, um café, daqui uns 40 minutinhos eu volto, pode ser? Não, não, não. Ó, vocês vão ter que escolher qual deles é o especialista da pequena área agora, tá? Nesse momento. Ah, foi antes, agora não está tão bem. Não, é agora, a gente está pensando em agora, especialista da pequena área na atualidade. E aí a gente vai fazer vocês saírem do tradicional, sai do muro, vocês não vão poder ficar no muro, mas vão ter que ter força e certeza para definir aqui, tá? O voto de vocês, vocês vão ter liberdade para escolher quem é o grande especialista. Tem aqui a possibilidade do muito bom, tem a possibilidade do bom e tem a possibilidade do especialista. Então, vocês estão vendo que tem três pontinhos ali no bom, então, três jogadores entram ali, dois entram no muito bom e um entra no especialista. Deixa eu já avisar a galera, enquanto a gente está fazendo aqui, aqui na descrição do nosso programa tem o link, tá? Para o mercado Bitcoin. Então, quem quiser é só entrar ali para vocês acompanharem, terem mais informações e saberem mais sobre uma empresa que é especialista nesse mercado. Eu vou começar com... Alguém já tem uma ideia, assim, do que vai fazer? O Formiga, estou vendo que está lançando a cabecita. Eu tenho a mínima, só sem especialista, não sei os outros. Não tenho. É, você é especialista, Formiga, para escolher um especialista. Mas começa com bom, depois com muito bom e vai para o especialista. Não, ele é especialista comentarista, gente, calma. Não é que ele é especialista da... Não, ele é um camisa 10, né? Chato, reclamão, diz que é muito ruim jogar por ele. Pô, se eu tivesse esses caras na minha frente aí, eu ia me consagrar. Eu ia andar de assistência e ser brincadeira. Ó, você tem Benzema, Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski, Luiz Ito Soares e Lukaku. Então, vamos lá. O especialista eu já tenho indo para a resposta a essa pergunta específica. Especialista, neste momento, em pequena área. Vou chegar lá. Obrigado. Então, assim, como são caras que funcionam bem fora da área, que ajudam a construir jogo, a criar situação, o meu primeiro bom, que eu vou botar ali, apesar de eu achar um jogador maravilhoso, mas para dentro da área, o meu primeiro bom, nesse momento, é Benzema. Bom, porque ele funciona fazendo outras coisas. Inclusive, no Real Madrid, ele cansava de sair da área para gerar espaço, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo. Então, neste momento, eu vou colocar como bom o nosso queridíssimo Benzema. O outro bom de especialista dentro da área, porque também é um cara que funciona, gera espaço e tal. Inclusive, acho que no trio MSN foi muito esse cara, é o Soares. Para mim, ele é bom. E hoje a gente está falando de um cara que fisicamente caiu e tal. Aí eu vou deixar um espaço para um outro bom aí, eu vou para um muito bom. Um muito bom hoje, dentro da área, absurdo, funciona, jogador de um toque só e tal. Haaland, esse para mim é muito bom dentro da área. Faz tudo dentro da área, forte, jogo aéreo e tal. Muito bom, eu vou segurar e agora eu vou voltar para o bom. Ele vai e volta, né? Ele está no colher do Casas Vazias. Ele vai e volta. É o meu momento, é o meu momento. Então, eu vou voltar para o bom, porque também é um cara que funciona muito fora da área. Tem arrasto na seleção, faz isso muito bem. O Brasil sofreu com isso. Não é só um cara de área. Bom, Lucacão, vai para o bom. E aí sobram os dois picas do momento, Cristiano Ronaldo e Lewandowski. O Lewandowski, inclusive, tem mais 15 jogos na temporada para tentar bater os 69 gols no ano corrente, né? Que é o recorde pessoal do Cristiano Ronaldo. O Cristiano, em 2013, fez 69 gols. O Lewandowski já tem 53. Ele tem 15 jogos para fazer 17 gols. E aí a gente precisa lembrar que o querido Leva, ele está indo já para a sétima temporada fazendo mais de 40 gols, né? Eu estou lembrando aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa deve ser a sétima temporada do Lewandowski fazendo 40 gols ou mais. E de todos esses, eu acho que ele é o que menos funciona fora da área. Eu acho que ele é o que tem menos recursos fora da área. Por isso, para mim, o meu especialista dentro da área, hoje, na pequena área, é Robert Lewandowski e o Cristiano vai entrar como o muito bom. Os argumentos estão aí agora, meu amigo. Atura ou surta, porque é isso. A resposta é, a pergunta é pequena área. Na pequena área, hoje, é Lewandowski, porque fora da área o Cristiano funciona melhor. Eu consegui aqui dar um afago para fazer esse... Pode dar o print aí. Printaram? Passa a fotinho, bonitinho, tchau. Muito bem. Está printado, então, quem quiser agora, a partir de agora, usar isso a favor ou contra a formiga, fique à vontade. Mas ele trouxe um monte de argumento aqui, eu gostei dos argumentos. Dona Anzito, já que o Ricardinho é o que mais estava em dúvida aqui quando eu comecei a fazer o nosso quadro do Saio do Muro Especial, vou com você, tá? Vamos começar com um bom, muito bom especialista. Se você quiser fazer essa dança que o formiga fez, eu fico à vontade também. Não, vou primeiro. Quem é o grande especialista da pequena área? O bom, eu também começo com o Benzema. Por quê? O Benzema, se você olha ele jogando, ele é um jogador excepcional, para mim é um craque, mas ele, em alguns momentos, ele atua como um 10, ele atua como um 7. Ele é um cara que consegue fazer o ataque funcionar de diferentes formas, tanto que ele potencializou o Cristiano Ronaldo por muito tempo. É um dos maiores assistentes da história do Real, se não é o maior. Eu não lembro agora de cabeça. Então, assim, tem números muito expressivos e é um cara que consegue ser aquele camisa 9, além do gol, né? Não é só um grande definidor, tanto que nessa temporada tem muitos gols e também muitas assistências. Cracasso, mas pequena área, eu deixo ele como bom. Depois eu também coloco o Lukaku. Está igual do formiga, só para dar os argumentos aqui, porque o Lukaku, ele é um grande pivô, ele é um grande finalizador, mas se a gente for comparar até com o número de gols dos outros aí, é um cara que tem uma média, pegando carreira, inferior. É um tanque que, por exemplo, vai atropelar, como jogou aberto, contra o Brasil numa Copa de 2018, vai fazer estrago. Então, eu boto ele como bom, apesar de ser um excepcional jogador. Aliás, se lesionou ontem, vamos ver como é que vai ficar a situação do Lukaku para o restante da temporada. O Soares, como é hoje? Você me perguntou hoje? Eu boto o Soares. Atualmente, eu coloco o Soares como bom, mas é importante a gente lembrar que o Soares tem duas chuteiras de ouro, né? Foi um cara que desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, primeiro no Liverpool, numa temporada absurda, e depois no Barcelona. Então, assim, é um artilheiro. Se a pergunta fosse, talvez, quem é o melhor camisa 9 da geração, talvez eu até votasse no Soares, pensando em um Cristiano Ronaldo, que por muito tempo jogava como um ponta, né? Entrando ali em diagonal. E, muito bom, né? O Haaland, acho que hoje é um cara que vai dominar aí a geração, principalmente com o Mbappé, pensando em futuro. Tem números, de fato, assustadores, né? Assim, ele tem 21 anos, né? Se não me engano, ele está com 21. O Haaland? É jovem, está ali, abaixo de 23 anos, e já tem números superiores a muita gente na carreira inteira, assim. É um grande artilheiro. Está brigando cabeça a cabeça de novo com o Robert Lewandowski, para ser artilheiro de Europa, para ser artilheiro de Bundesliga. É muito legal essa disputa dos dois. É um cara extremamente letal, né? Recebe a bola e costuma cravar, mas eu coloco ele como muito bom. E aí, eu entendo os argumentos do Formiga, acho que são consistentes. De fato, o Lewandowski, ele é o maior artilheiro da Europa. Na última temporada, ele foi o maior artilheiro da Europa. Nessa temporada, ainda não é mais o Arthur Cabral que se cuide. Mas eu acho que ele está em um time que consegue extrair melhor o potencial dele. Concordo que ele é fantástico dentro da grande área. Acho até que ele contribui fora da grande área, não como um Benzema, mas ele contribui. Mas eu acho que isso pesa muito a favor dele. Estar, talvez, no melhor time do mundo, da Europa, coletivamente. Pelo menos nessa temporada, eu acho o Bayern de Munique uma máquina e o time a ser batido na Champions. Isso pesa muito a favor dele. Mas, para mim, o grande especialista da pequena área é o maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais. Que é o Cristiano Ronaldo. Apesar de ele ter uma versão diferente na carreira, em diversos momentos, eu acho que ali ele domina. Ele consegue ser muito decisivo, mesmo em equipes que não contribuem tanto para ele. Não conseguem gerar tanto jogo para ele. Ele foi assim na Juventus, foi artilheiro de campeonato italiano, está sendo assim nesse Manchester United, que é uma bagunça em diversos momentos. Ele está lá cravando, ele está lá decidindo. O maior artilheiro da história do Real Madrid, o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, o maior artilheiro da porra toda que eu falo. Então, assim, eu não consigo não botar o Cristiano Ronaldo como o grande especialista da pequena área. Então, eu boto o Lewandowski como muito bom, que eu acho que ele tem que ficar lisonjeado, que a gente quase pensa em botar o Lewandowski, que é acima do Cristiano Ronaldo. O Formiga teve até a coragem de botar. É, inclusive. Então, pausa para a foto para as pessoas enfrentarem. Pronto, enfrentaram. Ontem até, dona, só porque você falou aí do Bayern, ontem eu estava, sei lá, até o fim do jogo, assim, né? Está uns 30, mais ou menos. O Benfica estava segurando 0x0 com o Bayern, né? E aí eu falei, cara, eu vou dar uma pesquisada aqui para ver qual foi a última vez que o Bayern não fez gol, porque faz gol em todo jogo e faz gol em todo jogo. Em 1912 deve ter sido, né? Cara, foi antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Se não me engano, eles estão perseguindo o River Plate, que tem um recorde mundial de gols em partidas consecutivas. Caraca! Não me engano. É uma máquina mesmo, né? E aí, claro, para o Lewandowski, o coletivo funciona muito e, claro, tem um cara lá na frente que resolve demais. Mas o Donan colocou aqui como grande especialista da pequena área o Cristiano Ronaldo. Ricardinho, vamos com você. Qual desses craques é o especialista da pequena área? Vamos lá. Dois muito bons e o especialista. Sim, senhora. Eu não vou ficar gastando muito tempo, porque os companheiros já falaram aí muito daquilo que eu penso, né? Então, ele já foi especialista, já foi, em determinado momento, o especialista, o melhor camisa 9 do futebol mundial. Hoje está longe de ser que é o Soares. O Soares foi um grande camisa 9, um jogador dentro da área letal de fazer o gol, mas hoje ele é bom, para ser bonzinho, porque eu acho que ele é quase bom. Ele está, literalmente, na descendente, terminando a carreira, saiu do Barcelona para jogar no Atlético de Madrid, foi campeão lá, mas é só a gente ver. Ficou um tempão aí sem fazer gols com a camisa do Barcelona, principalmente jogos fora de casa, né? Pela Liga dos Campeões. Então, é bom o Soares e ainda estou sendo bonzinho, porque acho que ele é quase bom. Bom, jogador que é fundamental, tem espaço, tem aberto espaço para os brasileiros jogarem muito no Real Madrid, é o Benzema, porque muitas vezes ele sai do papel de camisa 9, centroavante, para ser um camisa 10 mesmo, para fazer os meninos passarem, por um lado o Rodrigo, outro lado o Vini, tem jogado demais. Mas é um jogador que não é só aquele de área, o camisa 9. Então, eu ponho aí o Benzema. Bom, muito bom, mas muito bom mesmo e vai ser cada vez melhor e pode se tornar especialista um dia, é o Haaland. Esse aí é bom. Dentro da área, a bola chega, ele faz o gol mesmo. Então, ele é muito bom. O Haaland é muito, muito bom. E aí, eu gosto do centroavante tipo do Lukaku, tá? Que é um cara que, ele pegou a bola ontem, ele foi trombando com os caras, derrubou uns 45 jogadores do tal, é Malmo aquele time que ele jogou ontem, né? Ele foi derrubando os caras. Malmo, Malmo. E os caras iam caindo, parecia fino de boliche. Ele foi lá dentro da área, impressionante, o que esse homem é forte. E sofreu o pênalti. É impressionante, eu não sei como é que derrubaram ele. Aliás, é engraçado, né? Ele e o Hulk, eles chegam dentro da área, eles perdem a força, porque os caras derrubam eles. Fora da área, ninguém derruba, mas chega na área e derruba. Até porque a área é a proteção do atacante, né? Então, ele é bom, ele é bom, ele é bom, o Lukaku. Agora sim, eu tenho um apreço enorme pelo Bruno Formiga, é um dos ídolos que eu tenho, é um espelho pra mim o Bruno Formiga, mas muitas vezes ele fala muita groselha, né? Como ele fala hoje. A groselha que ele fala hoje... É, agora é minha vez falar. O senhor falou aí, eu fiquei de bico calado. O senhor, por favor, cale a boca. Então, é o seguinte, te amo, te amo, tá? Que isso, que isso? Ó, te amo, ó. Depois o senhor fez comigo ontem fora do ar, eu posso falar qualquer coisa pro senhor. Então, é o seguinte, eu tô brincando, o Formiga sabe muito. Só que eu não consigo, cara. O Cristiano Ronaldo, pra mim, ele é o especialista dentro da pequena área, dentro da grande área, no meio de campo. Acho que até como volante, como zagueiro. E tenho dúvida! Dúvida! Se fosse goleiro, não ia ser melhor que o Neuer. Então, dúvida! Porque tudo que ele faz, ele faz bem. Dentro de campo. Fora, não sei, é problema dele. Mas dentro de campo. Então, é o seguinte, é o especialista, é o cara de dentro da área, poucos cabeceiam a bola como ele, bate de perna direita, de perna esquerda, faz gol de bicicleta. Eu queria ver ele no gol. Porque se ele fosse pro gol, ele ia ser melhor que o Neuer. Então, ele é o especialista de tudo, né? Ele é o especialista da pequena área, pra você, ele é o especialista de tudo. Tudo! Então, Ricardinho, posa pra voto, pra todo mundo perguntar e te cobrar. Muito bem. Eu gosto que eu faça uma pose bonita também. Tá aqui a escolha do Ricardinho. Eu botei a enquete no Twitter, né? Só por curiosidade, assim, durante o programa, já tem quase 2 mil votos aqui. Eu achei que ia ser mais porrada pro Cristiano, mas ele tá com 50% dos votos, o Lewandowski com 34. E aí, Ráplan de Soares, estão lá pra baixo. Mas a disputa é boa. E tem uns argumentos bons aqui, por exemplo. O Avidago botou mais especialista, sugere que ele só sabe fazer aquilo. Então, não tem como ser o Cristiano, porque ele faz mais coisa que só isso. Não, nada a ver. Mais especialista, não apenas especialista nisso. Entendi. Mas mais especialista quer dizer que é o que ele nasceu para fazer. É o que ele mais sabe fazer. Isso. Eu acho que o Lewandowski é um cara especialista em área. É que o Lewandowski, ele é caneludo, né, em alguns momentos. A verdade é essa, né? Ele não consegue ali 3, 4 toques da bola, né? Ah, tem qualidade. Ô, Tainá, qual seria o seu especialista? Só de curiosidade. Eu acho que ele tem qualidade. O meu especialista é... Podia colocar a Tainá nessa aí, hein, produção. O especialista da pequena área... Não, o meu especialista da pequena área seria o... Cara, eu acho que o Cristiano. Na atualidade. Ah, não sei. Mas eu acho que o Cristiano na atualidade. Colocaram lá, hein? Você vai ter que preencher o muro todo, hein? Mas não tem o meu aqui. Hã? Não tem o meu aqui. Colocaram lá. Preenche o muro. Preenche o muro. Vai pipocar? Vai pipocar? Você não é disso? É pra você fazer. Ah, você não é disso? Esse aqui foi o nosso quadro especial, tá? O nosso quadro que sai do muro que a gente gosta de fazer aqui junto com vocês. Nosso quadro especial com o mercado Bitcoin, que é o quê? Especialista em negociações de criptomoedas. Então, você que tá nos assistindo aqui, tem nessa marca um especialista nessas negociações. Assim como os craques que a gente colocou aqui. É isso, assim. Acho que todos eles funcionam, mas tem um especialista. E aí o especialista pro Formiga é o Lewandowski e pro Donan e pro Ricardinho é o Cristiano Ronaldo. Deixa eu dizer pra vocês mais uma vez, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá aqui no comentário fixado. Então, quem quiser saber mais e ter mais informações sobre este especialista ou com este especialista no mercado de criptomoedas, é só clicar no link que tá aqui na descrição, tá? Roda a vinheta pra gente seguir aqui o programa.